Aí, hoje é o dia de levar muito pombo, entendeu? Vou roler. Vou sair rolando naquela ali, ó. Naquela montanha lá, não me arregaçar, eu arregaço ela, ó. Aí, se não me arregaçar, eu vou arregaçar ela, que a neve tá fofinha. Quem falou que era proibido beber na rua nos Estados Unidos? É, quem que é proibido? Mas ele tem morar, rapa. Bota, 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 bota. Ih, eu só me fudeu. Caralho, imagina, ficou em choque. Caralho, ficou em choque. Ó que fundo de tela de novo, computador.